Mais uma vez, João Paulo Ramos, muito boa noite e obrigado por estar aqui em estúdio. Olhando para a classificação, deixa-me começar a se calhar por aí, enfim, de espírito aberto. O Gafanha, registra-se aqui uma pequena quebra nos resultados. Isso tem a ver também na sua perspectiva com as arbitragens que têm sido, jogo após jogo, muito contestadas pela sua equipa técnica, pelos jogadores e pela direcção, penso eu. Primeiro, boa noite a todos os ouvintes e a todos os adeptos do futebol em geral. Respondendo à sua pergunta, é assim, nós dentro do elenco da direcção temos vindo a reparar que efetivamente ao longo do tempo, quando nós demonstramos que o projeto de Gafanha era um projeto agarrido e um projeto com pernas para andar, fomos notando que não nos levaram a sério no princípio, com o andar da carruagem começaram a sentir que efetivamente o Gafanha não estava, ou quem está à frente do Gafanha não estava a dizer palavras para o vento, estava simplesmente a dizer coisas que se estão a tornar factos reais. A equipa estava a ter resultados, estava a ganhar, estava no topo da classificação. Depois criou-nos o futebol com o bordo na taça, criou-nos mais visibilidade do projeto, demos uma excelente imagem a nível de clube, a nível de equipa, a nível de região, nesse invento e depois agora é que vem a parte menos, menos favorável, que é a equipa após essa montra toda que teve à volta deles, nota-se que começámos a sentir que éramos um alvo... A bater. A bater. Mas isso foi uma surpresa para si, João Paulo Ramos? Assim, dentro do nosso grupo de trabalho, nós já vínhamos a falar várias vezes entre o grupo do corpo técnico, a própria direção mais antiga, comigo, pronto, que sou o mais novo nestas andanças e eu, para mim mesmo, dizia assim, não, estamos no século XXI, isso já não é possível. Mas infelizmente sou obrigado a dar uma opalmatória e concordar com arbitragens destas que se tem visto ultimamente e principalmente esta que aconteceu no domingo, que de todo, de todo era impensável isto acontecer. Graças a Deus. Ó Fernando, eu não sei que posso intervir agora. Já agora... Graças a Deus... Deixa só João Paulo Ramos terminar o raciocínio. Graças a Deus temos um corpo dentro do clube que filma os jogos e podemos mostrar e comprovar a todas as pessoas que dizem tão mal com o Gafanha que efetivamente as coisas tiveram um princípio e acabaram num fim lamentável. Mas, assim, há que responsabilizar. Os responsáveis não é dizer é o grupo despedido da Gafanha. Não. Há um início, há uma péssima arbitragem, há uma conduta antidesportiva do árbitro que permite certos determinados gestos, conforme falou há um bocado e muito bem. Estão comprovados através das imagens. Aconteceram agressões aos nossos jogadores dentro de campo que depois, tudo em conjunto da simbiose que aconteceu, era normal, qualquer eventualidade, possibilidade, isto vir a acontecer. Não é de todo o que nós queremos andar no desporto, nem nunca fomos a favor da violência no desporto. Pelo contrário, repudiamos essa situação, mas andámos honestamente no desporto e queremos simplesmente honestidade acima de tudo. Porque arbitragens como esta que aconteceu no domingo, pode muito bem voltar a acontecer situações idênticas. Porque, assim, um árbitro que permite tudo a uma equipa adversária, inclusive jogadores terem falta de respeito e falta de educação perante tanta senhora e tanta criança que estivavam na bancada, é lamentável. Muito bem. Aquela polémica instalada no fim do jogo, como é que aquilo tudo acontece? Há registro vídeo, há, enfim, os órgãos de comunicação social hoje, os jornais, a imprensa, enfim, falam, relatam os factos. Como é que aquilo se transformou, de facto, num final de jogo tão polémico? Qual é a vossa versão, a versão do Grupo Portivo da Gafanha? É muito fácil explicar, assim, a falta de critério de um árbitro que foi permitindo os jogadores da equipa adversária terem todo o tipo de comportamento dentro do relevado. Agora, é assim, quando as coisas extravasaram para uma agressão, para uma agressão covarde a um jogador dos nossos, em que o árbitro não tem qualquer manifesta, qualquer interesse sobre a situação e permite que aquilo aconteça tudo até o final e mantém-se impactos inserenos no meio-campo, não podemos dizer mais nada. O senhor também reaziu na altura a quente? Eu tentei defender o máximo os meus jogadores, mas é assim, a fúria deles por verem um colega um colega agredido, pá, é normal, mas assim, são atos que não se quer, e nem eu quero ver repetidos no complexo do Grupo Portivo da Gafanha. O senhor eventualmente teme ser castigado, enfim, ou não? É um cenário que põe? Que consequências aqueles acontecimentos terão na sua perspectiva? Eu acho que alguém a ser punido, primeiro tem que se ver os inícios que conduziram a essa situação, e assim, o Grupo Portivo da Gafanha já perdeu, já perdeu inclusivamente na nossa casa, já empatámos fora e não tivemos problemas com ninguém. Agora, quando se tem arbitragens deste nível, com esta categoria, que permitem fazer isto tudo, assim, acho que não temos que ser condenados por nada, porque os outros fizeram dentro de nossa casa e nós só, simplesmente, por mal dos nossos, pronto, reagimos, reagir os jogadores um bocadinho a quente e as coisas, pronto, agora vamos esperar, se a verdade vem ao cima, se continua escondida por trás do arbusto. Muito bem, Paulo Tavares, penso que estarás ao telefone. Não, não está, perdemos o Paulo Tavares. Voltando ao início da nossa conversa, este tipo de situações na sua perspectiva, portanto, não são um acaso? Não, é isto que nós já vimos desde o princípio do campeonato, a ver que, enquanto podemos andar despercebidos, fomos ganhando jogos, fomos fazendo brilharedes, no momento que estivemos, volto a frisar, mais uma vez, o futebol com o Porto e começámos a dar mais, ter mais visibilidade a tudo, as pessoas começaram a acreditar que o Gafanha seria uma grande pedra no sapatinho deles e, a partir daí, certamente, vai-nos acontecendo estas situações em que foi o culminar da boca-vergonha, foi esta arbitragem deste senhor chamado Daniel Cardoso. Sim, Daniel Cardoso, é mesmo o nome do árbitro. A vossa... A equipa fica mais fragilizada perante estas situações, a vossa vontade de vencer mantém-se como o demonstraram até agora no campeonato? Enfim, isto fragiliza-vos ou não? Olha, eu hoje tive o cuidado e tive o grupo de trabalho, dizer-vos a eles que, normalmente, eu tenho um lema na vida que é assim, quem não me mata, deixa-me mais forte e foi isso que eu transmiti-lhes a eles, que disse-lhes a eles que tinha enorme confiança no trabalho deles, que conseguimos fazer um grande projeto na primeira parte do campeonato, que contava com eles e com estas atitudes todas, ainda contava com eles muito mais fortes que o que fomos. É assim, é como o nosso treinador ainda ontem disse, que ao tentar nos derrubar não nos vão conseguir, simplesmente vão fazer disto um grupo ainda mais forte que o que está. Por isso, as pessoas podem contar que o Gafanha vai estar na luta até nos permitirem ir até onde nós conseguirmos. Como é que encontrou o grupo de trabalho, por exemplo, ontem no final do jogo, no balneário? Foi uma experiência nova para si? Eu atrevo-me a dizer que ontem assisti a cenas que não pensei que fossem muito possíveis. Vi miúdos homens já crescidos a chorarem no banco, no balneário, revoltados à saída do campo por não terem conseguido ser superiores à má vontade que encontraram dentro do campo pela arbitragem e que, assim, nós não temos nada contra a equipa adversária. Simplesmente não fomos bem resguardados pela equipa de arbitragem para que estas coisas não acontecessem. E eu senti os miúdos adultos e homens e pais de família que ontem estavam tristes e hoje chegaram ao balneário com o sentimento de encrescer mais. Ainda vamos ser mais fortes daqui para a frente. O Gafanha tem, penso que não erro agora pela frente, dois jogos importantes. Penso que se frontará o Anadi e o Recreia Dagda e equipas também com ambição. E a equipa, enfim, viu os jogadores pulsos ontem também no jogo, não é verdade? Isso foi mais outra situação lamentável que... Foi após o jogo, é? É outra situação lamentável, mais uma vez, se mostra a qualidade deste trio de arbitragem que é do Conselho de Arbitragem de Aveiro. Não nos podemos esquecer disso. É do Conselho de Arbitragem de Aveiro. É um árbitro que está sobre situações que nós temos equipas no Conselho, no Distrito de Aveiro, que estão a lutar para par com nós. Para par com nós. Isto nada, se calhar, será por acaso. Mas, assim, nós vamos conseguir os nossos objetivos. Ocorre-me esta questão, o Gafanha e o Torizense, enfim, não são clubes com boas relações institucionais. Eu penso que sim. Até porque penso que houve aí uma permuta de jogadores recente. No nosso mandato de direção, nós não temos nenhum conflito com alguma instituição. Pelo contrário, o Torizense pediu-nos contrapartidas para o jogo de ontem, nós concedemos, ficou na expectativa de, quando nós formos a Toriz, seremos agradecidos da mesma maneira. Por isso, assim, as instituições estão comigo à frente, estamos completamente à vontade e com boa vontade. Muito bem. Volto a perguntar ao Paulo Tavares se tem condições de entrar na conversa, Paulo. Agora sim. Desculpa, Fernando. A linha telefónica caiu, mas sim, força, força. Do ferido ontem também. Portanto, eu, na minha última intervenção, eu queria dizer, ou queria lembrar, que o Desportivo da Gafanha, por exemplo, há quatro semanas, foi a dizer, é certo que venceu, mas teve um jogo, uma vitória sofrida, justa, mas sofrida, com um prolongamento, se quisermos uma compensação disparatada, de quase 18 minutos, foram 17 minutos e vinte e poucos segundos de compensação. Por acaso, venceu esse jogo. Por acaso, é uma força de expressão. Mas, ontem, de facto, as coisas foram más demais. Mas, a verdade é esta. Realmente, o João Paulo há pouquinho dizia que é novo nestas andanças. É que, eu lembro, e o Fernando ainda se lembra, ou tu ainda te lembras disto muito melhor do que eu, o Desportivo da Gafanha, por exemplo, houve uns anos em que chegava a Pulo, quando ainda estava nos estritais, depois havia aquela coisa da Zona Norte e Zona Sul, o Desportivo da Gafanha andou anos, anos nas pulos, e, desgraçadamente, encontrava-se sempre, enfim, havia como por artes mágicas ali, qualquer coisa que não funcionava bem, e andou anos e anos a queixar-se arbitragem, porque a arbitragem de Aveiro, a verdade é esta, perguntemos-nos nós quantos árbitros de Aveiro estão nas categorias superiores. E eu há anos que venho dizendo isto. A arbitragem de Aveiro, da AFA, é muito má, é muito fraca. Há muitos anos que eu venho dizendo isso. É fraca, nós não podemos fugir daqui e desviarmos deste caminho. E eu ontem, quando, nesta, volto a dizer ontem, quando vi um árbitro de Aveiro, e vamos ver o que é que espera o Desportivo da Gafanha para a semana, afrontando o Águeda. Vamos ver o que é que espera o Desportivo da Gafanha para a semana. A Zona expecta-se a ver o que é que por aí vem. Admite, João Paulo Ramos, o ganho a fazer algum tipo de exposição, que, enfim, faça eco da vossa preocupação? Eu, em nome do Grupo Desportivo da Gafanha, já tomei as medidas que teria que tomar. Já pedi às diversas entidades que competentem, estão à frente do organismo da arbitragem, a nível local e a nível nacional, para, inclusive, fazer uma demonstração cabal e fazer um bocadinho da limpeza da imagem que alguns órgãos de comunicação locais fizeram passar. Inclusive, hoje, fiquei de veramente chateado, porque, assim, não é possível, digo mesmo assim, não é possível que, no meio de tanta confusão, tenham visto só o João Paulo Ramos. Porque, assim, o João Paulo Ramos esteve lá para defender os interesses do Gafanha. E uma hora de comunicação social, local, local, através de um jornalista que esteve a acompanhar o desempenho do jogo Gafanha-Torizense e só pôs e só quis queimar a imagem do Presidente do Grupo de Estudio da Gafanha. Mas eu já mostrei o meu repúdio perante essa situação, inclusive, já falei com o próprio jornalista em causa e disse-lhe a ele o que tinha a dizer, vou tomar os meios legais que forem possíveis para que isso não volte a acontecer e é um bocadinho pagar a fatura do passado. Mas comigo à frente, o Grupo de Estudio da Gafanha, terá sempre uma palavra de combate à verdade. Não se arrepende de nada. Sim, Paulo. Eu posso, Fernando. Sim, claro. Eu tenho que dizer que eu colaboro as palavras de João Paulo. Eu tenho que dizer, também fico muito espantado. Ontem eu pude presenciar em local a situação. Também acho, muito sinceramente, que, por exemplo, ainda hoje me disseram quem viu o jogo, através do Gafanha TV, ou hoje, quem me dissesse, é pá, ele viu o jogo e eu fiquei espantadíssimo como é que aquele jogador negro central do Torizense chegou ao fim do jogo sem ver um cartão amarelo, porque ele andou todo provocado e ia dar cacetada. E os termos foram estes. Mas, fora isso, eu devo dizer que já vi e já senti na pele, eu próprio já tive de pedir proteção policial em alguns campos, muito complicados, já vi situações muito mais complicadas do que aquelas que se deu ontem. O que se deu ontem foi realmente um jogador do Torizense que disparatou por completo, disparatou por completo e devo dizer aqui, que fiquei espantadíssimo e corroboro das palavras do João Paulo, é o seguinte, duas pessoas que se mantiveram, eu não posso dizer serenas, mas que tentaram pelo menos serenar as coisas, foram duas. As pessoas foram o Nuno Pedro, aliás, eu entrevistei no final, aliás, declarações que já passaste no início, um homem sereno, naturalmente aborrecido com o resultado, aborrecido com a situação, mas um homem sereno e depois o Presidente do Deputivo da Gafanha, que não foi nada disso. Que no meu entender, e como diz o João Paulo, foi o Presidente do Gafanha a tentar naturalmente defender a sua honra, a tentar minorar danos que saltava à vista de todos, que iriam ser graves, porque, por exemplo, houve uma outra situação que escapou a toda a gente, porque foi lateral àquele burburinho todo, mas o guarda-redes suplente do Torizense, mal o jogo acaba, corre exatamente no sentido do banco do Desportivo da Gafanha, vai tirar de esforço com o árbitro auxiliar e com quem lhe aparece no caminho, e não veio, e não ouvi nem li nada sobre isso. E, sinceramente, não sei o que é que o árbitro escreveu, ou se calhar não escreveu sobre isso. Houve uma série de situações que se passaram, e que foi como se o Presidente do Gafanha que estivesse a provocar, quando não foi nada disso. A verdade é que não foi, e não se trata aqui de defender o João Paulo que está aí, não, trata-se de defender, é verdade, porque a verdade não foi o João Paulo que andou ali no campo a dar castanhado o jogo todo. E esta é uma situação que eu tenho que dizer. O João Paulo, naturalmente, foi defender a sua dama. As pessoas que não olhem, e até posso dizer outra coisa, e para desculpa pela minha voz que estou bastante rouco, bastante aflito da garganta, mas só para terminar, dizendo, por exemplo, até o Sérgio, que foi expulso durante o jogo, manteve no final do jogo uma calma, uma serenidade, que de facto foram de, enfim, são aqui de louvar, porque depois de tudo aquilo que ali se passou, foi um homem que não manteve a calma. Aí está o outro homem que eu tenho que juntar a isto, o Sérgio, o Nuno Pedro e o Presidente do Gafanha, que não foi realmente esse dia de pintar a manta como eu realmente já ouvi. Muito bem. Obrigado, Paulo Tavares, pela tua intervenção, pela tua prestação aqui no campo da segunda parte, na Terra Nova. Recordo que estamos com João Paulo Ramos, Presidente da Direção do Gafanho da Gafanha, aqui na Terra Nova, em entrevista, no programa segunda parte, no rescaldo do fim de semana de esportivo, e após aquele polémico Gafanha 1, Torizense 2, e o público da Gafanha da Nazaré. Como é que o avalia, João Paulo Ramos? O público da Gafanha da Nazaré é um público exatamente como a Terra, é um público que vive as emoções, pacífico, demonstrando as suas vontades, mas não combativas, não violentas, não se pode transformar conforme se tem. Vindo ultimamente, já vem desde Vila de Moinhos, com o lançamento de um vídeo que foi uma vergonha terem feito aquilo, para a entidade e para as pessoas desta terra. Agora, esta situação de transformar o Gafanha e o Presidente do Gafanha nos maus da fita, e como o Paulo disse muito bem, não fui eu que lá andei a andar a batatada aos jogadores do Gafanha, pelo contrário, andaria a defendê-los, e por isso, é assim, o povo da Gafanha, é uma coisa que eu também peço aqueles domingo contra o Agda, estejam em massa e façam sentir que as forças vivas desta terra ainda estão com o clube, e estarão sempre presentes com o clube nestes momentos mais difíceis, que nos querem derrubar. Nós temos dois jogos, ou duas jornadas agora muito importantes, que podem definir um bocadinho o próximo campeonato, e quiçá a fase seguinte, a luta da promoção, que se nós mostrarmos que somos muito, muito, muito cordeirinhos, e não nos mostrarmos que estamos lá para viver e para demonstrar que temos paixão pelo desporto, vivemos a cidade, eu não sou de cá, mas vivo isto, estou a viver este projeto, e a cada dia mais me sinto mais enraizado nas culturas da Gafanha. Por isso eu peço a todos os adeptos do Grupo Destrutivo da Gafanha, apoiem em massa o Grupo Destrutivo da Gafanha, agora contra o Agda, que é o mais próximo, e depois uma embasão para mostrarmos a força da Gafanha em ano a dia. O senhor injetou, permita-me a expressão, um novo estilo na gestão do Grupo Destrutivo da Gafanha, com sangue novo, mais ambição, e consegue ter eco? O senhor vive com uma intensidade diferente os jogos de futebol, em termos comparativos com o sócio habitual do Grupo Destrutivo da Gafanha? Acha que as pessoas são calmas demais a ver um jogo? Sempre se falou, sempre se falou aqui na Gafanha de Nazaré, enfim, do público ir ver jogos de futebol, enfim, não com aquela paixão que se vive no norte do distrito. A mim já há uma coisão este ano, que eu sou um adepto do Grupo Destrutivo da Gafanha, muito vibrante, muito vibrante, faço com que as minhas emoções venham muito ao de cima, e demonstre que quando tenho que defender a minha dama, eu não tenho problemas em dizer que estou lá. E sentia que as pessoas ainda não estão bem preparadas para este novo método de trabalho que o Gafanha está a ter, que é um método de crescimento, e o crescimento também tem que ser acompanhado pela mentalidade dos próprios apoiantes do Grupo Destrutivo da Gafanha. Temos que ser aqueles guerreiros que enfrentávamos os mares por aí fora, temos que os ser atualmente em terra também. Não é deixar vir quem vem de fora ser mais forte e mandar no que é nosso. A mim, a educação que me deram foi sempre, em nossa casa mandamos nós. Não é virem os outros mandarem. É a cultura que eu encontrei no Grupo Destrutivo da Gafanha, foi passividade e simplesmente deixamos andar que isto, mais nem menos dia, pode mudar. Isto não pode ser. As pessoas têm que encarar que quando temos que ser fortes, temos que o mostrar na hora e no momento. É isso que eu tenho a vindo a fazer. Não deixar que o Grupo Destrutivo da Gafanha seja molestado constantemente e o dia de domingo, com aquela péssima arbitragem, para mim foi a gota. Vamos defender o Gafanha com unhas e dentes. Temos o Gafanha agora contra o Agra, temos que mostrar que estamos dentro de nossa casa, somos nós que mandamos dentro de nossa casa, não pode vir ninguém de fora nos prejudicar da maneira como foi este domingo. Temos que ser reais a esse ponto. Órgãos de comunicação locais que não estejam a ver as coisas e que tenham coisas resolvidas com o Grupo Destrutivo da Gafanha do passado, que não as transmitam para agora. Porque assim, o Grupo Destrutivo da Gafanha, neste momento, é uma direção nova, é um projeto novo, é uma ambição nova, mas assim, não venham com guerrilhas antigas. Olhando para a classificação, e deixe-me voltar também um bocadinho atrás, e até reportando-me ao que acabou de dizer, de facto a vantagem de 5 pontos diluiu-se. Apesar dessa garra e dessa força que passa, tem algum tipo de preocupação, João Paulo Ramos? É um homem preocupado? Não, não, tranquilo. Acredito nas minhas tropas. Tem um grupo de homens, como lhe disse há um bocado, que se não sentissem o peso do emblema, se não sentissem o peso do projeto, hoje chegavam lá e era música no máximo, como foi quando andámos a ganhar-se, às vezes todas as seguidas, que era sempre um ambiente de plena reaniação. Agora sim, notei hoje um clima de pesar e de tristeza pelo que lhes aconteceu e pelos erros que todos nós cometemos no dia de ontem ao sermos louvados pelaquela nossa maneira de ser, de querer vencer e não admitir que viessem-nos pisar dentro da nossa casa. Foi isso que eu senti neste grupo. E preocupado? Não. Só quem não me conhece é que pode dizer que eu estou preocupado. Eu simplesmente não gosto é de ser pisado. Já agora, aproveitando a oportunidade, chegou à fala com o árbitro Daniel Cardoso. Quero revelar o que ele disse. Olha, cheguei. Então diga lá. Cheguei no final, depois já toda a gente ia embora, só estava eu, praticamente mais o corpo policial que fez segurança, em que eu no final disse-lhe a ele Soar, está contente do serviço que fez? E ele respondeu-me qualquer coisa que eu nem percebi bem e eu disse, olha, mas é de ter o prazer de encontrar pessoalmente noutro lugar qualquer. E ele, através destas minhas palavras, mandou um militar me identificar. E eu, no final, só lhe disse a ele, ainda está a consciência pesada, não é? Simplesmente isto, tranquilo. Sempre respeitei as pessoas, sempre, em todo lado que, da minha vida até ao dia 2, sempre soube o que foi o respeito. Sou uma pessoa que gosto de respeitar todas as pessoas, não meço a qualidade delas de vida. A minha educação sempre me foi ensinar, foi educar e ter respeito pelo próximo. Foi isso que eu não senti pela equipa da arbitragem neste domingo. Muito bem. João Paulo Ramos, agradeço a sua presença aqui em estúdio, na Terra Nova. A Terra Nova, claro, continuará ao lado e acompanhar o percurso do Cafanha neste Campeonato de Portugal e atentos aos jogos. Só queria um pormenorzinho. Dar uma palavra de apreço a todas as pessoas e adeptas do grupo de disputa do Cafanha que têm ido acompanhar o clube, tanto fora como em casa. Dar uma palavra de agradeço a todos os jovens que fazem parte da claque Mancha Azul, que podem contar com o presidente ao lado deles, para todo o lado. Podem contar com os jogadores que estão internamente reconhecidos a toda a massa adepta, não só à Mancha Azul, pelo apoio que têm dado e, mais uma vez, em nome do grupo de disputa do Cafanha, só peço uma coisa. Apoiem a equipa nestes dois jogos que são fundamentais para uma classificação futura. Vamos mostrar aqui em casa que em casa somos nós que mandamos, somos nós que temos presentes e vamos fazer uma invasão à Anadia para mostrar que estamos todos e a nossa terra tem que ser reconhecida pelos valores e os ideais que transporta. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado a nós pela sua presença aqui em estúdio, João Paulo Ramos. É verdade, o Cafanha joga agora com o Recreio d'Agda no Complexo Desportivo da Cafanha de Nazaré na décima jornada. depois jogará em Anadia jogos que envolvem equipas com ambições no Campeonato de Portugal na Série D. Recordo que Anadia e Gafanha repartem liderança, 19 pontos para ambas as equipas. Aqui fizemos o rescaldo do jogo de ontem, Gafanha 1, Torizense 2, a segunda derrota do Gafanha no Campeonato, um jogo que mereceu as declarações e a intervenção, digamos desta forma, do Presidente e Direção do Clube aqui em estúdio na Terra Nova. Vamos fazer agora uma pequena pausa para voltarmos com mais entrevistados. Daqui a bocadinho vamos falar-lhe de quem lidera projetos de campeões de alterofilia. Até já.